Olá pessoal, nessa aula a gente vai ver um pouco sobre equações, como resolver equações mais complicadas e sobre sistemas de equações. A gente já viu, já falamos sobre isso, como resolver equações usando o comando solve. O comando solve serve como resolver equações. Então aqui eu vou criar uma equação um pouco diferente da que a gente estava tentando. Vou chamá-la de eq, e ela vai ser a equação x igual a sena de x. Então, nessa equação, eu quero encontrar os valores de x que valem igual a sena de x. Se a gente for usar o solve para resolver isso, vamos mostrar primeiro essa equação. Então aqui o show, ele coberte pela técnica, então a gente consegue ver de uma forma bonitinha essa equação. Então é essa equação que eu quero resolver. A gente pode também desenhar essa equação. A gente pode desenhar as funções x e sena de x, usando o comando plot. E vocês podem ver que os pontos, dá para a gente observar, fazer visualmente, enxergar onde que a reta x toca a reta, o seno de x. aqui parece que são a mesma, né? Inclusive, essa é exata uma aproximação, mas na verdade ela se encontra só quando x é igual a zero. Posso fazer aqui o domínio ser um pouquinho um pouquinho mais apertado, entre menos 0.1 e 0.1 opa, x elas aparecem mais ou menos como a mesma, mas elas não são exatamente a mesma função, né? Aqui tem duas funções, uma está em cima da outra, elas são muito parecidas, mas a função parece que elas tocam em todo lugar, né? Vamos ver o que vai acontecer quando a gente tenta resolver isso aqui usando o solve. Eu vou pegar o que te chamar de s, a solução do solve, né? Então solve eq na variável x Ele me responde Esqueci de falar o show. Ele responde que x é igual a seno de x Ele não consegue encontrar uma resposta para isso Ah, x é igual a zero, x é igual a alguma coisa Ele dá essa resposta porque esse sistema envolve equações que não são tão simples de trabalhar como era x ao quadrado, x ao cubo, né? Percebe que se você trocar seno de x aqui por x ao cubo e deixar tudo igual, né? Então vou resolver para x Esse é um problema que ele consegue encontrar soluções, né? Menos 1, 1 e 0 são os três pontos em que essa equação tem solução. Olha a diferença de quando você coloca a equação x igual a seno de x Então para resolver esse problema a vez de usar solve você tem que ter uma abordagem tem uma função chamada find roots find roots que traduzindo para português significa encontrar as raízes quando você faz essa find roots, desculpa quando você encontra ou chama essa função ela vai usar um algoritmo numérico para encontrar uma solução uma solução particular no intervalo e aqui você vai passar o intervalo que você acha que tem essa solução no nosso caso eu vou passar o intervalo entre menos 1 e 1 porque eu acredito que esteja lá com aquele gráfico que a gente viu então você tem que ter alguma intuição de onde está essa solução Por que eles se chamam find roots encontram as raízes? Porque ao invés de você escrever x igual a seno de x você poderia muito bem ter escrito da seguinte forma x menos seno de x igual a zero aí estou encontrando a raiz dessa equação x menos seno de x vou voltar aqui para vocês não acharem que eu troquei e a gente vai conseguir resolver mais facilmente quando você resolve isso aqui ele vai encontrar uma resposta só que é x igual a zero percebe que se você colocar um intervalo aqui pior vamos colocar aqui um intervalo entre 1 e 2 e ele não encontrou a solução deu um erro aqui aparentemente ali embaixo na última linha como eu falei aparentemente a função a equação não tem zero nesse intervalo ele fala isso porque ele está tentando encontrar o zero daquela equação que eu mostrei para vocês ali em cima porque você colocou um intervalo inválido e ele não conseguiu aparentemente não conseguiu encontrar sendo que no menos 1 a 1 ele encontrou x igual a zero que seria a solução que você pode trabalhar vamos pegar uma outra equação um pouco mais complicada vamos tentar encontrar a solução de e elevado a x igual a 1 sobre x ao quadrado só que agora eu vou escrever daquela outra forma eu vou escrever da forma de raiz então eu quero encontrar o zero dessa equação aqui quando você quiser fazer igual a zero você não precisa nem colocar igual ou igual a zero ele já sabe que é igual ou igual a zero mas a gente não tem nem intuição de qual que é a... qual que é onde pode estar essa raiz vamos ver se o solve resolveria isso aqui solve x na variável x percebe que ele escreveu aqui x ao quadrado igual a e elevado a menos x ele só jogou o x para um lado ah, desculpa eu coloquei eu esqueci do zero o que ele fez aqui foi simplesmente jogar o x ao quadrado o e para o outro o square v para um lado ele multiplicou por x e dividiu por e elevado a menos x só foi que arranjou e escreveu da forma x ao quadrado igual a e elevado a menos x ou seja 6 por meia dúzia então, com certeza não consegui resolver usando o solve vamos usar o findRoot findRoot só que agora eu preciso encontrar o intervalo aqui para colocar o a e o b quem que eu colocaria aqui no a quem que eu colocaria aqui no b para a gente fazer ter uma intuição disso a menos que vocês já conheçam a gente tem que dar uma desenhada nas funções então, aqui eu sei que o zero dessa função aqui você pode desenhar essa função toda vamos ver essa função toda e vamos desenhá-la plot a função toda para x vamos deixar o x livre vamos deixar tudo livre vamos ver o que ele vai fazer ficou horrível, né? porque a função 1 sobre x vai para a infinita nesse caso vai para a menos infinita então, a gente tem que dar uma limitada aqui vamos colocar aqui entre menos 2 e 2 opa o x entre menos 2 e 2 e eu vou colocar o y min igual a 3 ou 4 a 4 vou colocar entre menos 4 e 4 aqui fica tudo igual por que eu coloquei o y min igual a 4? porque esse cara aqui como o x ao quadrado está indo para infinito menos infinito ele achata o gráfico não mostra mais nada ele deturpou porque tem alguém indo para menos infinito então, eu coloquei o y min igual a 4 ele vai truncar ali no gráfico e vai conseguir mostrar melhor os outros gráficos olha aqui opa eu coloquei 4 é menos 4 olha que interessante vamos colocar um y max que está ficando muito ruim aqui está indo até 50 vamos colocar um y min igual a menos 10 e o y max igual a 10 olha lá que legal dá para perceber aqui que claramente tem um ponto que cruza o eixo x que é um ponto de zero daquela equação que eu escrevi ou seja esse cara aqui é um candidato à solução aqui aparentemente tem um outro mas eu desconfio que ele nunca vai tocar no zero podemos testar aqui também então vamos tentar primeiro passar o a e b como entre 0 e 1 e depois a gente passa um número para cá tenta desenhar de novo vou deixar o plot aqui e aí eu vou pegar find root aí eu copiei deixa eu colar ah não perdi find root é x para x entre 0 e 1 o find root só funciona com uma variável então se você tem o y aqui ele não funciona só funciona para uma variável que é o x por isso que eu nem tenho que colocar o x aqui você já coloca o intervalo só para ele encontrar opa esqueci de ah o plot não aparece eu vou deixar escondido aqui ele encontrou ali 0.70 esse número aqui que ele guardou em q guardou em s então agora o que eu vou fazer eu vou desenhar essa solução para ver se faz sentido isso então vamos lá eu vou desenhar no plot a função e eu vou desenhar lembra que tem a função point que eu vou desenhar o que? eu vou desenhar um ponto naquele valor que ela dá 0 ou seja eu vou pegar a expressão x a função que está vindo aqui e eu vou ter que substituir ela aqui então o que eu vou fazer a solução está guardada em s então antes de fazer isso eu vou criar uma função aqui f de x e eu vou colocar ela igual a essa função aqui que é a função que a gente está desenhando e aí eu vou desenhar um ponto que está nas coordenadas quais? a coordenada s f de s percebe que s é a vir da resposta aqui de cima do find root então é um valor não é uma variável é marker igual a sei lá vamos colocar uma bolinha size igual a 40 color igual a red eu vou deixar essa função aqui lá para cima e vou aproveitar que eu estou usando essa função para o plot não precisar ficar copiando eu vou colocar aqui a minha função f e fica tudo certinho opa então a função f para o x lembrando que se eu tenho que desenhar um ponto com uma função a gente tem que fazer aquela estratégia de fazer eu guardar isso em p então p1 seria o plot p2 seria o plot dos pontos e aí a gente coloca aqui p1 mais p2 a gente usou isso na aula de desenhar funções opa esqueci de colocar entre aspas olha lá então ele desenhou uma bolinha na solução que a gente queria agora o que a gente pode fazer é ver se a gente consegue descobrir se tem um outro zero aqui então a gente vai desenhar agora então a função a verde entre menos 4 e 4 vou apagar tudo isso aqui porque eu não preciso mais isso aqui vamos desenhar a função ali em um intervalo maior do x vou colocar entre menos 10 e 4 aparentemente aqui deve ter um zero percebe que aparentemente parece que ele foi aqui cruzou entre menos 4 e menos 6 e está subindo aqui acima depois do depois do menos 10 é muito fácil a gente testar isso se é verdade é só vocês verem se a af de menos 10 ela foi positiva porque a gente sabe que a af de menos 2 ela é negativa então se a af de menos 10 foi positiva quer dizer que entre menos 10 e menos 2 seria um zero vamos ver se a af de menos 10 ela é positiva aqui não dá para saber porque ele substituiu simplesmente substituiu pelos valores eu quero a solução numérica disso então lembra que a gente usa a função n a gente usa a função n para isso é negativa então mesmo que a gente tenha a impressão de que ela é positiva ela não é positiva então se você usar um solve ali não vai ajudar em nada se você colocar aqui no find root menos 10 e menos 2 ele não vai encontrar solução nenhuma aparentemente não tem solução olha que interessante isso então o gráfico nos mostra uma coisa diferente do que está acontecendo vamos tentar mais um intervalo mas eu acredito que esses gráficos nunca vão ser zero então vamos colocar aqui entre menos 20 e 4 vamos diminuir um pouquinho o tamanho do y também de novo parece que ele chega ali em cima mas eu acho que na verdade ele nunca chega então a gente para tirar dúvida a gente vai desenhar o valor de f de menos 20 só para tirar dúvida é negativo de novo então a gente desiste de procurar aquele outro zero ficamos felizes com aquele zero que a gente encontrou e diz que a solução vai ser simplesmente o ponto 0.7 que a gente encontrou respostas para a nossa pergunta para encontrar uma solução disso aí seria esse desenho aqui bonitinho que a gente fez está aqui a resposta um comentário interessante é que algumas funções bem cabeludas você consegue usar uma função especial é uma opção especial do 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 solve vamos ver se dá para a gente usar aqui senão eu vou mostrar outro exemplo então se a gente pode usar o solve com uma opção é que x a opção chama-se to underline poly underline solve igual a true quando ele faz isso ele usa um poly algoritmo do Maxima para até encontrar a solução vamos ver se nesse caso ajudaria alguma coisa nesse caso ele não resolveu vamos fazer um teste de uma solução que funciona qual seria a resposta para esta deixa eu copiar aqui o exemplo deles para esta equação aqui então vamos mostrar a equação primeiro tem a ver com o valor absoluto então é o valor absoluto de 1 menos o valor absoluto de 1 menos x isso é igual a 10 ele colocou um menos na frente aqui porque ele trocou o sinal do menos o valor absoluto mais 1 mas aqui é 1 menos o valor absoluto então é 1 menos o valor absoluto de 1 menos x então quando você usa o solve para isso ele não consegue resolver enquanto é uma coisa parecida com aquela nossa função dos senos então ele não faz nada basicamente e quando a gente usa com a opção true underline poly underline solve igual a true ele encontra a solução menos 10 e 12 então essa opção fica aqui para vocês com uma outra dica uma outra opção para você tentar encontrar soluções de problemas pouco mais complicados mas ainda assim não são tão complexos quanto aqueles que a gente resolveu com funções não lineares mas aqui algumas funções trigonométricas e tudo mais ele consegue resolver vamos fazer um teste aqui e ver se ele resolve a x igual a seno de x e ver se ele conseguiria resolver essa equação nesse caso também não não conseguiu resolver uma equação desse tipo nesse caso aqui a única opção para você resolver era realmente o find root na verdade ele está dando erro porque ele não conseguiu eu estou imprimindo o s deixa eu tirar isso aqui não era para dar erro na hora de resolver isso aqui não vou deixar só 5 eu acho que ele vai resolver um ah não dá erro mesmo não conseguiu resolver a gente continua essa aula falando sobre a parte de sistemas de equações então resolver um sistema de equações é uma coisa relativamente simples a gente tem que simplesmente criar um sistema aqui vamos inventar duas equações então eu vou fazer x1 seria x mais y igual a menos 1 o x2 seria x menos y igual a 7 lembrando que se você está usando x y você tem que declarar essas variáveis aqui em cima então seria só o y na verdade mas eu sempre coloco as duas aqui quando eu tenho que fazer isso e agora para você resolver você vai usar o próprio solve e vai passar agora ao invés de uma equação que a gente passava antes um colchete com uma lista de equações lembra que o colchete é uma lista então é q1 vírgula é q2 e aí você vai dizer quais as variáveis você quer resolver esse negócio no nosso caso eu quero resolver para x e para y e acabou o problema nesse caso aqui a solução é eu acredito que você é única x igual a 3 y igual a menos 4 a gente pode guardar esse negócio aqui em S e podemos mostrar a solução aqui no formato do LaTeX aqui a resposta x igual a 3 y igual a menos 4 o que mais a gente pode fazer com isso aqui ele tem a habilidade de resolver equações que não tem uma única solução ou que tem um símbolo então se eu colocar aqui igual a c1 isso aqui vamos colocar igual a c1 aqui ou c2 aqui eu vou ter que declarar obviamente c1 e c2 e eu vou resolver para x e para y está vendo e ele vai dar a resposta em função de c1 e c2 então olha aqui nesse caso a solução seria meio de c1 mais meio de c2 para o x meio de c1 menos meio de c2 para o y e aí o valor que você colocar de c1 e c2 aqui é o valor que ele que vai ser a resposta nesse caso não sei se a gente consegue fazer isso vamos ver s.subs x vou colocar c1 igual a 0 c2 igual a 1 não sei se isso aqui dá certo não não aceito tudo bem então você tem que substituir ali o valor para para contar um valor que lhe interesse vou fazer uma brincadeirinha aqui então vamos colocar duas equações que são a mesma coisa então vamos continuar vamos colocar aqui x mais y igual a 1 e vamos colocar 2x mais 2y igual a 2 então essas duas equações agora são a mesma essa aqui uma está multiplicada por 2 e vamos resolver essa equação então eu tenho um sistema que tem duas equações idênticas e duas variáveis então é como se eu tivesse uma equação só então esse sistema aqui tem infinitas soluções vamos ver o que o Sags nos nos responde nesse caso olha o que ele responde ele fala x igual a menos r mais 1 e o y igual a r percebe que quem que é esse r1 esse r1 é uma constante qualquer que você pode escolher então quando você fixar o valor dessa r por exemplo se você fixar r1 igual a zero, o y vai ser igual a zero e o x vai ser igual a 1. Você pode olhar aqui, que se o x for igual a 1 e o y for igual a zero, a resposta vai estar verdadeira. Qualquer valor que você colocar para R1 e substituir aqui para x, vai ser um valor válido. Se a gente pegar, o que acontece se a gente pegar, mostrar S zero. Percebe que isso aqui tem dois colchetes, então é como se fossem duas listas, a primeira lista tem uma lista, e a segunda lista tem duas equações, duas atribuições. Então, vamos mostrar como é que é o S zero. É só ali dentro. Então, tem dois elementos, tem duas expressões. Então, vou pegar, vamos ver se isso aqui vai dar certo. Se eu substituir R1 por zero. eu vou copiar esse cara aqui para colocar o posição 1, que seria a parte do y, para colocar o R1 igual a zero. Então, é qualquer resposta que ele vai nos encontrar, ele vai aceitar essa. Então, nesse caso, que a resposta foi a de cima, quando eu coloquei R1 igual a zero, eu dou x zero e x um. Se eu colocar aqui R1 igual a 1, tem que ser o mesmo para os dois, porque é a mesma solução, o y vai ser igual a 1 e o x vai ser igual a zero. E assim, você pode ficar brincando, encontrando toda a... todas as possibilidades e soluções que você quiser. Você pode, inclusive, desenhar essas soluções em função de R. Então, isso aqui poderia ser um plot paramétrico. Isso aqui eu tenho a coordenada x em função de R e a coordenada y em função de R. A gente pode usar o plot paramétrico. metric plot. Vamos colocar aqui menos R1. Lembra que tem a parte do x e a parte do y, né? Então, vem menos R1 mais 1 no x e vem o sol R1 no y. Aí aqui vem a variável R1 vou colocar entre menos 10 e menos 2 e 2 e agora, obviamente, eu tenho que declarar a variável R1 var R1 e a gente vai conseguir ver qual é a linha de todas as infinitas soluções que tem aqui. Aqui deu um errinho. Para consertar esse errinho a gente tem que na verdade foi erro meu eu tenho que colocar entre parênteses aqui essa é a regra do parametric plot então as coordenadas tem que estar entre parênteses aqui e depois o valor e aí você pode ver que as infinitas soluções estão dados por essa reta aqui todos os pontos nessa reta aqui são soluções daquele sistema de equações. O Solve também resolve também sistemas de equações que não são lineares então aqui a gente pode colocar aqui sei lá x² mais y² igual a 1 e colocar aqui uma interseção entre uma circunferência e uma e uma reta igual a 0 então eu estou resolvendo aqui e agora tem uma x² mais y² na primeira então não é mais um sistema linear mas o Solve resolve bem encontrar duas soluções está tudo perfeito e bom, nesse caso aqui eu não preciso mais do c c1 e c2 o interessante é que se você quisesse colocar outras em função de outras coisas vamos colocar um raio aqui vamos trocar então esse aqui por um raio ao quadrado então coloquei mais uma variável r aqui coloquei o r aqui como se fosse o círculo e ele vai dar em função do r que é uma resposta bem interessante então qualquer valor de r que você colocar aqui vai dar uma resposta desse tipo para esse sistema que você inventou aqui com as duas equações você pode colocar mais equações também e você pode colocar desigualdades o que é uma questão bem interessante vamos pensar se você quer colocar aqui a interseção dos pontos que satisfazem x² maior ou igual que 2 então e x² maior ou igual que y vamos fazer assim talvez e aqui eu vou fazer x mais y x² maior ou igual que y e x mais y maior ou igual que 0 então a gente tem duas desigualdades aqui o comando seria o mesmo e ele vai tentar resolver esse caso aqui ele encontrou uma família de soluções então a primeira é x igual a menos y e menos y² mais y igual a 0 então é uma família de solução na segunda é um outro tipo de solução então ele conta quatro soluções se você colocar uma coisa mais simples tipo um sistema de de igual sem quadrado em equações mais simples sei lá x mais y maior ou igual que menos 10 e x mais y x menos menos 2y menor ou igual que 0 por exemplo podemos resolver uma coisa de uma forma simples ele vai encontrar um conjunto de intervalos aqui então x menos 20 décimos então tem um ponto que ele se encontra tem um ponto que é igualdade aqui tem um ponto em que é desigualdade então todos os caras dessa forma com y maior que 10 menos 10 terços são a resposta então você consegue esse aqui é uma outra resposta mais complexa ainda x maior que menos y sobre 10 x menor que 2y e y maior que menos 10 terços então conforme você vai complicando a sua vida vai encontrando respostas um pouco mais complicadas fica mais difícil da gente observar aqui uma desigualdade formada por 2 mas aqui basicamente são são quadrados no plano em retângulos infinitos e com isso a gente bom, você já tem bagagem para poder resolver e analisar sistemas lineares e não lineares também